Eu já fiz uma corrida entre esses dois carros, WLTOYS 124019 vs o 144001. O vencedor na velocidade máxima foi o roxinho, mas nesse vídeo eu vou tentar mudar isso, e sem mexer na eletrônica dele. Eu comprei um chassis de fibra de carbono no AliExpress, paguei 136 reais já com o frete, e a ideia é diminuir o peso do carrinho para ver se ele ganha mais velocidade. Eu também fiz uma corrida com os pneus de espuma para aumentar a aderência dele no asfalto, e uma corrida com uma bateria mais potente. O resultado disso tudo você confere nesse vídeo. Não esquece do like. E para a gente começar aqui, antes de eu desmontar o carrinho, eu vou pesar ele para a gente saber qual é a diferença de pesos, né? Porque eu estou contando que ele fique mais leve e com isso ele ganha mais velocidade. Aqui está o nosso carrinho sem bateria. E aí vamos pôr o carrinho. Se eu não me engano ele dá menos de 1kg. Sem bateria, 944g. E basicamente eu vou ter que soltar tudo do carrinho, desmontar ele 100%, porque tem muitas peças que veio nesse pacote aqui, que é peças de fibra de carbono. É esse shape que vai ser trocado. As duas torres aqui e mais algumas outras pecinhas ali, ó. Porque basicamente o que for de metal que der para substituir, vai ser substituído. Inclusive, ó, essas daqui, é daqui da frente, mano. Acho que dessa vez vou colocar a prova minhas técnicas de mecânico aqui, porque eu nunca fiz isso, cara. Nunca desmontei esse carro 100% para ter que montar ele 100% de novo. E antes de eu começar a nossa cirurgia, né? Só deixa eu mostrar para vocês, ó. Foi exatamente assim que chegou do Aliexpress. Não abri ainda, então já vamos ver quantas pecinhas veio. Mano, gostei da qualidade das peças. Muito bem cortadas. Olha só as torres, bonito esse estilo, né? E o que eu percebi de diferente do shape, tá vendo? Ele é inteiro reto, não tem uma curva. Nessa de metal aqui, ó, ela vem correndo aqui, ó. E chega aqui nas pontas, ela desce tanto aqui, quanto aqui na frente, ó. Isso é bom, né? Porque, vamos supor, se pegar pedra, não vai bater logo de cara. Ela vai correr aqui e vai fazer o carrinho saltar um pouco, né? Agora, nessa daqui, não, velho. A outra vantagem, talvez, é que crie um pouco mais de aerodinâmica, né? Porque essa daqui, em teoria, né? Quando a gente deixa o carrinho muito baixo, o vento pode entrar por aqui e tirar um pouco a estabilidade dele. Eu estou teorizando aqui. Lembrando vocês que todas as peças aqui que eu estou usando, ó. Kit de ferramentas, aquela basezinha ali. Tem todos os links fixados nos comentários, inclusive do shape de fibra de carbono. E é firme, cara. É rígido, ó. Eu estou apertando aqui, ó, para ver se enverga. O bicho não enverga, não. Para desmontar esse carro, não foi uma tarefa fácil e rápida. Se você for fazer isso, pega um dia em que você esteja bem tranquilo e sem pressa, que no final vai dar tudo certo. Eu desmontei a primeira parte da frente, o que dava, pelo menos. E aí eu já fui montando no chassi de carbono. Depois eu fiz isso na parte de trás e, por sorte, eu não errei nenhuma peça. O segredo é fazer com calma e atenção. E se você errar alguma coisa, é só consultar o manual. E o resultado é esse. Velho, depois de duas horas, finalmente terminei aqui, cara. Eu tenho que falar algumas coisas para vocês, caso você compre essa chapa também. A primeira coisa que eu falei para vocês é que ela fica reta, né? Só que ela veio com uma pecinha inclinada, ó. Que a gente parafusa aqui para compensar a base dela. Vem tanto uma peça para a parte da frente, quanto uma peça aqui para a parte de trás, ó. Tanto é, ó. Tá vendo esse pretinho aí? Essa é a peça. E o resto, mano, foi bem fácil. Olha, ficou estiloso esse shape, cara. Eu gostei. Abrindo aqui só para a gente ver como é que ficou, né? Mas, basicamente, saiu tudo que tinha de metal. Ficou só a peça mesmo de plástico, né? E agora, as de fibra de carbono, ó. Tanto aqui, como aqui na torre que eu falei para vocês. Essas pecinhas aqui na frente, por dentro. Cara, gostei, mano. Aí, ó. 875. Eu lembro que era quase um quilo, mano. E aqui estão todas as peças de metal que saiu do carrinho. Estou torcendo para que esse projetinho aí dê certo e ele consiga vencer o roxinho ali, ó. Mano, já se passaram duas semanas desde que eu montei o carrinho. Consegui o nosso piloto aqui para fazer a corrida. E o Ricardo já apareceu em vários vídeos aqui no canal. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Ele faz lives na rede vizinha lá. O cara é fera no sniper. Lógico, todo dia é um race diferente, cara. E a corrida vai ser aquele esquema. Eu já vou fazer em aceleração máxima com os dois. Se esse vermelho perder, mesmo estando com o chassis de fibra de carbono, aí eu vou colocar os pneus de espuma. Se mesmo assim ele perder, aí eu vou colocar a bateria original dele, que tem uma taxa de descarga mais rápida. Caso você não saiba o que é essa taxa de descarga, é só você clicar nesse card aqui que eu fiz um vídeo explicando o que faz os carrinhos serem mais rápidos só por conta da bateria. Fechou? Para fazer essa corrida, no vídeo parece ser fácil. Mas a verdade é que tivemos alguns acidentes. Acertar a saída dos dois carros ao mesmo tempo não é tão simples assim. Ainda mais pela escala 1.14, que não tem tanta estabilidade como 1.12. Ah, e tem a questão dos pilotos também. Dois pregos no controle, já viu né? E por um momento chegou até a parecer uma tarefa impossível. Mas é aquilo, a prática te leva à perfeição. Ou perto disso. E finalmente acertamos. Lembrando vocês que eu deixei o mesmo estilo de bateria para os dois carros. 3, 2, 1 Boa Ricardo! Foi excelente essa daqui. Como a gente pôde ver, só o peso do carrinho não deu conta. Então é hora de apelar para pneu de espuma. 3, 2, 1 É, o roxinho continua bem mais rápido, mano. Então isso significa que no meu último teste eu vou apelar para a bateria. Eita! 3, 2, 1 Caraca! O roxinho é bem mais rápido mesmo. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar as rodas originais dele. Que as de espuma não deu diferença. Muito pelo contrário. O que aconteceu aqui foi de eu ter acabado com a espuma. Olha isso aqui, como é que o carro comeu nesse asfalto aqui. Porque esse asfalto não está lisinho. Está cheio de imperfeições, igual vocês estão vendo agora. Pum! Vamos fazer uma revanche. Mas foi por pouco, mano. Faltou pouco agora para eu vencer. Pum! Nossa, eu acho que eu perdi por pouco, cara. Mas essa foi a melhor saída que a gente conseguiu até agora. Como a gente pôde ver, o carrinho vermelho não deu conta, mesmo tunando ele. Só mostrar para vocês que o shape ficou intacto. Não teve um ralado, mano. Dei sorte de não pegar pedra. Diminuindo o peso, trocando os pneus, colocando uma bateria mais potente. O roxinho ali ainda continuou forte, mano. O bichão é brabo. Lembrando vocês, cara. Vou deixar o link do canal do Ricardo aqui embaixo. Que deu essa moral para a gente conseguir gravar o vídeo. E eu acho que eu respondi tudo. Tchau!